Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Loide, estou aqui passando no canal da nossa amiga Carol para vir convidar vocês a conhecer a minha família. Eu moro aqui na Espanha, em Madrid, sou uma mãe de seis filhos, gente, isso mesmo, seis, de quatro meninos e agora Deus me presenteou com essas duas princesas gêmeas. Então venha conhecer a minha família, se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações e estou esperando por vocês. Beijos, tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer sua parede de cimento queimada. Eu sempre tive vontade de fazer uma parede de cimento queimada aqui em casa, só que, meu gente, então arrumei um jeitinho de fazer a minha parede de cimento queimada que ficou muito linda, gastando pouquíssimo e eu mesmo fiz. Então hoje eu vim trazer para vocês passo a passo de como fazer essa parede maravilhosa aqui e eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo é só uma abertura, né, porque eu vou começar com o diário de decoração aqui da sala. Os próximos vídeos vocês vão acompanhando aí. Gente, eu estou pretendendo fazer muita coisa fofa aqui na sala, então vocês vão acompanhando aí os meus vídeos, vai lá, ativa o sino de notificação. Se vocês não estiverem recebendo as notificações do meu vídeo, vai lá e desativa e ativa o sininho de novo, tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Sem enrolação, fica aí com o passo a passo de como que eu fiz a minha parede. Atenção para essa oportunidade incrível. Quero aprender o passo a passo simples para trabalhar em home office, podendo ganhar 4 mil reais por mês na segurança de casa, sem pegar trânsito e fazendo seus horários. E eu não estou falando de venda online, nada mirabolante. É um trabalho sério e honesto e todo esse conhecimento por apenas um pagamento único de 67 reais. Então clica no link que eu vou deixar aqui abaixo para vocês na descrição para começar a melhorar a sua vida hoje mesmo. Bom, gente, vamos precisar de uma esponja, essas de lava-vasilha mesmo, que é pequenininha. Vamos precisar também de uma esponja maior, que é a de pedreiro. Vamos precisar de lixa, ó. Vamos precisar dessa colher aqui de fazer arroz, que é a colher maior. Vamos precisar de uma bisnaguinha, ó. Peguei essa na cor preta. Vamos precisar de massa corrida. Peguei essa daqui de 5 quilos. Vamos precisar também de 150 ml de água. E por último, a gente vai precisar de uma fita crepe, tá, gente? Vou começar agora tirando as minhas coisas que estão em cima da prateleira, porque eu vou tirar essa prateleira daqui da parede. Feito isso, agora eu vou tampar esses buraquinhos e eu vou usar aqui, ó, a massa corrida para poder tampar todos os buraquinhos onde estava a prateleira. Agora a gente vai começar a preparar a nossa massa para a gente poder fazer a parede de cimento queimado. E a gente vai colocar 6 colheres de massa corrida. Ó, 6 colheres de massa corrida. Feito isso, vamos colocar 20 gotinhas de bisnaga. Depois vamos colocar a água. E vamos mexer bem, gente. Vamos mexer até ficar numa consistência bem homogênea. E depois que você mexer bem a massa, ela vai ficar nessa consistência aqui, ó. E o próximo passo vai ser passar a fita crepe nas bordas onde você não quer pintar, tá? Onde você não quer que mancha. Eu tô passando no meu rodapé. E vou colocar também na parede de cima para não manchar ela, porque ela vai ficar branquinha. Com a buchinha menor, a gente vai passar nos cantinhos, porque é melhor pra passar nos cantinhos. E depois a gente vai vir com a de pedreiro mesmo e vai passar em toda a parede, tá bom? Não tem movimento certo, tá, gente? Vocês podem passar desse jeito aí, ó. Pro lado, pro outro, porque senão não vai dar o efeito de cimento queimado, tá bom? Então, eu tô passando aí a primeira demão na parede. Prontinho, gente. Olha só pra vocês verem como que ficou aqui com a primeira demão. Agora vamos esperar secar. E amanhã eu vou passar a segunda demão aqui na parede. Mas ficou assim, ó. Bom, gente. Segundo dia da aplicação da nossa parede de cimento queimado. E eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou colocar seis conchas, né, seis colheres de massa corrida. Vou colocar 20 gotinhas de bisnaga. Vou colocar 150 de água. E eu vou misturar bem, ó. Agora eu vou começar aplicando a segunda demão aqui na parede. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, prontinho. Já dei a segunda demão aqui. Olha só como é que ficou. Já deu um resultado incrível. Vou esperar secar. Eu vou ver se eu consigo passar hoje ainda, gente, a terceira. Mas eu não vou garantir, né? Porque eu tenho que ver se secou por completo. Caso ao contrário, só amanhã pra dar a terceira demão. Mas olha só, o resultado já tá incrível. Olha. Bom, gente, vocês viram que hoje de manhã eu passei mais uma mão de massa corrida aqui na parede. E já secou. Olha só, tá bem clarinha, gente, porque a claridade, a janela é bem aqui de frente. E a sala, ela é bem pequenininha. Olhando assim, tá numa cor ótima, que é a cor que eu gostei, né? Foi esse tom mais clarinho. Quem quiser mais escuro é só colocar mais quantidade de bisnaga. Mas, ó, eu gostei nesse tom aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Enfim, vou dar a terceira demão hoje, que é a última demão. Vou passar só a terceira, só pra ir cobrindo mesmo algumas coisinhas que ficou. A parede já está seca. Na verdade, é bom esperar 24 horas, mas eu vou arriscar passar desse jeito aqui mesmo. Porque eu tô querendo colocar minha TV hoje aqui na parede. Então, eu já vou passar a terceira demão. Vou esperar secar e eu vou ver se eu consigo colocar a minha TV aqui na parede. Eu vou mostrar pra vocês também como que ficou. Gente, eu já amei o resultado. Ó, deixa eu mostrar assim, que eu acho que dá pra vocês verem melhor. Olha só, eu já amei o resultado. Achei que ficou muito bonito desse jeito aqui mesmo, ó. Só que aí, tá vendo, ó, tem algumas falinhas. Eu vou vir passando, eu vou vir tampando tudinho. E é isso, gente, olha só. Ela ficou num tonzinho bem clarinho, tonzinho que eu acho ideal aqui pra sala. Que eu acho que se ficasse mais escuro. E escurecer muito aqui minha sala. Então, vamos lá. Vou dar a terceira demão e vocês vão acompanhando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Prontinho, gente. Já passei a terceira, ó, na parede todinha. Ela tá secando ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como está ficando. Gente, tá muito linda. Ela tá real com efeito de cimento queimado. Nossa, tá muito top, sério. Mas é isso. Vou esperar ela secar por completo. Depois eu vou passar dando uma lixadinha nela. E vou passar um paninho molhado nela e vocês vão acompanhando aí. Nossa, tá linda, gente. Terceiro dia por aqui. E ontem, gente, eu falei pra vocês que eu ia finalizar essa parede. Que eu ia lixar e ia passar um paninho nela. Porém, eu não arrisquei. O Lucas pediu pra não arriscar. Porque a massa corrida, querendo ou não, ela demora um pouco pra secar. Então, ontem, como vocês viram, eu passei a terceira de mão aqui. E agora eu vou só lixar ela. Vou passar um paninho e eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá. Olha só, gente. Olha esse efeito que bacana. Olha só como que tá aqui a parede. Ela tá num tom bem clarinho, como vocês podem ver, ó. Deixa eu focar aqui de novo. Ó, ela tá num tom bem clarinho, mas ela está com efeito de cimento queimado. Eu que não quis colocar ela mais escura que isso, porque eu queria bem clarinho aqui mesmo na sala. E eu acho que ficou muito linda, gente. Olha só. Enfim, agora o que eu vou fazer é lixar a parede todinha, porque ela fica um pouco, ó, raspenta. Ó, por causa da massa corrida. E depois eu vou vir passando um paninho molhado só pra tirar o excesso do pó mesmo que fica na parede, tá bom? Então, bora lá. Agora sim a minha parede ficou pronta. Olha, gente, como que ficou aqui a parede. Esse aqui é o resultado final. Se você quiser a sua parede mais escura, é só vocês colocarem mais quantidade de bisnaga, tá bom? Eu quis clarinha assim, porque senão ia escurecer muito aqui o ambiente. Aqui já é um pouquinho escuro. Então ia escurecer muito mais. Então eu deixei ela bem clarinha assim. Porque também vou colocar um papel de parede aqui, senão ia ficar muita informação. Então eu que quis assim, tá, gente? Agora a gente vai pegar a televisão e vai colocar ela aqui, ó. Vamos colocar a televisão na parede. Eu mandei fazer uma prateleira pra colocar na parte de cima. Tinha uma prateleira aqui dessa daqui, ó. Só que essa cor, gente, eu acho que não vai combinar, não vai ficar legal. Então eu pedi pra fazer branquinha. Depois eu vou mandar fazer um lixo pra colocar por baixo da televisão pra colocar os aparelhinhos. Vai ficar bem legal, vocês vão ver. Quando eu comprar eu vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto eu fiz o pedido só da prateleira na parte de cima. Aí mais tarde eu vou lá buscar e coloco ela aqui. Mas agora eu vou só encaixar ali a televisão. Pra colocar a televisão lá na parede eu comprei um suporte. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse suporte aqui, ó. Ó, ele é esse aqui. Tá vendo? Ele é desse jeitinho aqui. Aí as pecinhas tá aqui dentro da caixa. Ó, tá tudo aqui. E agora a gente vai colocar a televisão aqui na minha parede. Ai, gente, tô apaixonada com essa parede. Ficou idêntico ao efeito de cimento queimado. Idêntico, idêntico, ó. Maravilhoso. Assim não dá pra vocês verem. Claridade é muita, ó. Em cima, mas assim vocês verem melhor. Olha só, ela ficou bem com efeito. Ficou muito linda, gente. Então é isso. Agora a gente vai colocar a televisão aqui. E vocês vão acompanhando aí. E aí 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 Olha, gente, prontinho. Ó, instalei a televisão aqui na parede já. Ficou assim. Aí aqui embaixo, galera, eu vou colocar um nicho, ó. Vou fazer ele, mas não vou mandar fazer ele agora, agora. E aqui em cima eu vou colocar uma prateleira, gente. Aí aqui em cima eu vou colocar a prateleira, que daqui a pouquinho eu vou lá buscar. E eu vou instalar aqui junto com vocês também. E aí 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 E aí